Pantantina do Curso Humano e Boa número 452 Lembrando a vocês que estão abertas as suas inscrições para o curso Humano e Boa de Teologia da Umbanda Será que você está preparado para a nova era? Venha passar um dia com a gente e descubra Nova Era Reconstruindo a Consciência da Humanidade No Transamérica Hotel Berrini em São Paulo Anabel Sampaio Arthur Henrico Márcio Caim Giovanna de Paola Ricardo Minarro Nova Era Reconstruindo a Consciência da Humanidade Venha para este encontro e mude para sempre o seu conceito de viver bem Acesse o site institutoequilibrium108.com.br E faça já a sua reserva As vagas são limitadas Sombra, como visto as matrículas estão abertas Lembrando a vocês pessoal que tem matrícula com desconto até o dia 29 de fevereiro Não perca gente, uma forma de economizar um dinheirinho E lembrando que as aulas começam em Março Vai ser uma alegria A nona turma de Teologia da Umbanda Aqui do Umbanda e Boa EAD, certo Sombra? Certo E o pessoal está procurando Marcio, estou muito feliz Muito bom Sombra Galera, agora é o seguinte A gente vai falar da Sessão Beijinho O pessoal vai falar Ai, essa Sessão Beijinho é muito chata Tem que pular Ai, põe o número lá Começa em 7.15 Gente, eu vou falar uma coisa para vocês A Sessão Beijinho é uma coisa que faz muito sucesso E para cada uma reclamação eu tenho mil elogios Então assim, o que vence é simplesmente a maioria aqui no Umbanda e Boa Família é uma de boa que decide Para quem não sabe, uma vez nós fizemos um vídeo totalmente enxuto O vídeo deu total, acho que não deu nem 7 minutos E daí o pessoal ficou bravo Porque eu não brinquei, eu não falei A gente não teve Sessão Beijinho, não teve nada Era só pergunta e resposta, ai ficou chato Então é o seguinte gente Se você não gosta, tudo bem, se você quer pular É seu direito Mas não fique falando que é desagradável isso Só para dar aquela chamadinha de atenção, né Sombra? Nós gostamos da Sessão Beijinho No começo foi uma coisa que era legal para nós Hoje é legal para o público Porque antigamente era para nós entender De onde o Umbanda e Boa estava sendo assistido Hoje a gente já sabe onde o Umbanda e Boa é assistido Fica uma coisa, uma forma de a gente mandar o nosso amor Nosso carinho para todos Então agora a Sombra me diga Se tem Sessão Beijinho Temos sim, Márcio Temos que mandar um abraço para O meu afilhado e nosso aluno do curso de sacerdócio Vanderlei Martins Ele completou 47 anos Neste dia 26 de janeiro Ô Vanderlei querido Que acompanha a gente há tanto tempo Vanderlei, um grande abraço no Mani Boa Axé no Mani Boa Que Oxalá se abençoe E que todo mal que eventualmente estivesse com você Que seja trancada no ano que se encerrou Que a partir de agora, nesse novo ano pessoal Que você receba todas as bênçãos de saúde Proteção, paz, luz e prosperidade E caminhos abertos para a realização dos teus sonhos Certo, Sombra? Certo Parabéns, Vanderlei Parabéns, Vanderlei Happy Birthday to you Deixa eu fazer uma batida no microfone Que é para você ficar bravo, né Sombra? Senão não tem graça E muito que bem Me diga, Sombra, o que tem na pergunta de número 1 Quando do acidente do avião dagou E aquele jatinho legasse Acordei com uma pessoa do meu lado Dizendo que estava desnorteado No meio da floresta Estava no acidente e viu seu corpo sendo queimado Suas joias derretendo e queimando E algumas vezes ainda o vejo desnorteado na mata O que eu posso fazer para dar um descanso a esse espírito, Márcio? Que coisa interessante Depois de tantos anos, esse espírito ainda está perdido Não vou lembrar quando foi Mas faz bastante tempo esse caso O pessoal que vinha de Manaus para Brasília Num voo dagou e foi atingido por um jatinho legasse Vamos lá dar a sua resposta Olha, meu filho, duas coisas É um espírito que está perdido E também ele está nas matas Os orixás que a gente vai envolver Isso daí são O nosso pai, o Baluaê Que ele é aquele que realmente tem essa condição De iluminar o seu cruzeiro das almas Para que esse filho enxergue no plano espiritual O cruzeiro aceso Para que ele chegue até lá Para que possa ser tratado E pedir para que Oxóssia e todos os caboclos Uma vez que está no domínio deles Que os caboclos possam ajudar a esse irmão Como é que você vai fazer isso? Bom, gente, para o Baluaê é muito simples Você vai no cemitério e firma uma vela Para o seu mulu, para o Baluaê, como você queira chamar Mentaliza forte a imagem desse espírito E pede para o Baluaê, se puder, chegar E mandar os seus socorristas Até esse irmão Para que ele possa ser resgatado Ou que ilumine o seu cruzeiro das almas Para que essa pessoa chegue até lá Isso é muito simples Para Oxóssia, meu filho, o que eu faria é o seguinte Pega uma seleção de sete frutas Você pode colocar numa folha de bananeira Vai no pé de uma árvore Coloca ali Rega com água Se quiser regar com cerveja Mas não deixa nada Não precisa firmar a vela Bate cabeça para os caboclos Todos os caboclos e caboclas de Oxóssia Toda a banda do nosso pai Oxóssia Mentaliza forte a imagem dele Uma vez que você não deve saber o nome Mentaliza a imagem E pede que esse espírito seja resgatado Para que os caboclos possam encontrá-lo E encaminhá-lo para um bom lugar Onde ele possa cessar o seu sofrimento E começar a recuperação da sua vida espiritual Que, aliás, é uma coisa extremamente importante Seria uma caridade incrível Que você prestaria a esse espírito Certo, Sombra? Certo Que tristeza para esse espírito, hein, Márcio? A gente fica imaginando Quantos espíritos se encontram perdidos No nosso planeta Espíritos que estão desencarnados E que não sabem o que fazer E continuam em sofrimento Continuam com ilusão de fome De sede, de dor Meu pedido, papai, o baloaê Mamãe ansã, né Que também consegue Passar com seus ventos E arrastar os regruns Arrastar os espíritos desencarnados Que levam cada um Para seu determinado lugar Sombra, vamos para a pergunta Sombra, vamos para a pergunta de número 2 Tem uma amiga médium já experiente Que trabalhava numa casa de umbanda Traçada com candomblé E cobrava Ela saiu e está num terreiro Que é de caridade mesmo Umbanda verdadeira E não cobra nada Mas sempre nas giras O pai da casa E esta amiga Sentem que estão demandando Contra ela Para que ela volte A antiga casa Tem como se defender De uma demanda destas E acabar com esta Quisila? Apenas ressaltando que A irmã e a cunhada Desta amiga Ainda frequentam Aquele terreiro Para responder a sua pergunta Eu quero fazer essa resposta Em duas partes Primeiro, essa mania Ai, porque estão demandando Eu tenho que quebrar demanda Eu tenho que quebrar demanda Eu tenho que quebrar demanda Se eu fosse pensar Como vocês pensam Eu não faria mais nada Eu não gravaria uma de boa Eu não atenderia os alunos Eu não faria mais nada Não escreveria Não criaria conteúdo Porque eu ia passar o resto Da minha vida Me defendendo em demanda Então eu acho que o conceito Não é ficar quebrando Todas as demandas que chegam Mas em primeiro lugar Fortalecer as suas muralhas espirituais Então Manter a vela de ar de guarda aceso Oração todo dia Banhos Uma vez por semana Banho com ervas Para precisar um banho de sal Manter-se No propósito da caridade Se você faz isso A espiritualidade superior Te dá uma proteção adicional Para que você não caia E assim, minha filha Demandas virão muitas Mas fazendo desse jeito Você se protege Não é só de uma É de todas Você se fecha para todas Agora Essa coisa de ficar quebrando demanda Não é muito meu estilo de fazer O Tufra recebe muitas demandas O Banho de Boa recebe muitas demandas Eu recebo muitas demandas Se eu fosse pensar dessa forma Eu não trabalhava Para mais ninguém Então o tempo que eu vou perder Fazendo demanda Eu vou trabalhar para caridade Trabalhar para ajudar as pessoas Que precisam Ponto Eu só me entendo Por que o pai da casa Foi falar isso para ela Por que o pai da casa Deveria falar Se sou eu Falar Tem um problema com você espiritual A gente vai resolver A entidade do pai da casa Tem plenos poderes Para quebrar essa demanda Não precisa ficar assustando A pessoa Sabe Eu acho que você vai ficar Assustando a pessoa Negativa Acho ruim isso De verdade Vai, pega um trabalho De Exu O pai de santo Incorpora o Exu Quebra essa demanda Acabou o problema Agora fica encher Na cabeça da menina Porque tem gente Que está te chamando Isso tem mesmo Está falando isso para ela Para que? Para deixar ela Com a cabeça mais cheia Então eu achei Que o pai de santo Não vou falar Que ele seja ruim Ou bom Mas neste caso Na minha modesta opinião Ele errou De ficar falando Então assim Você vai passar Com o meu Exu Nesse trabalho agora Aí passa Com o Exu E já vai Arrebenta Quebra tudo Quebra a demanda E deixa o pessoal livre Não precisamos ficar Fazendo milhões de coisas Para se proteger Dessas coisas Então é só Essas duas situações Manter as muralhas Espirituais sempre firmes Pensar positivo Falar coisa boa Praticar boas ações Para que seus guias Sejam sempre próximos De você E que possam Compor com força Essa muralha E gente Assim Quebrar demanda Na Umbanda É muito fácil Não precisa ficar Fazendo um monte De entrega Mas assim As entidades de Umbanda Sejam elas Quais linhas for Até um preto verde Até um erê Bem mais difícil Um erê Um cigano Quebrar demanda Mas assim Até um erê Ou o povo cigano Podem quebrar uma demanda Para libertar Um filho que precise Então não sei Por que tanto Teretete Dessa conversa aí Entendeu Certo Sombra? Certo Muito que bem Sombra Agora que a pessoa Se Deus quiser Se o Pai Olorum Abençoar Já está protegida Vamos para a pergunta De número 3 Quando vou ao velório Ou ao cemitério Eu posso levar comigo A minha guia de Oxalá? Eu recomendaria Diferente Você leve a guia De Obalu Aê Galera Velha história Eu sei que hoje Está muito mudado O mundo Mas pelo menos O ideal seria Que você comprasse Carne no açougue Pão na padaria E com os orixás Não é diferente Cada orixá Responde Por uma atribuição Por um domínio Ou por certas Situações Ou circunstâncias Se você vai A um hospital A uma clínica Onde você sabe Que tem energia negativa Muito densa Você vai num velório Num funeral Num cemitério Quem é que cuida Dessa área? É o Pai Obaluáê Ou o Mulu Como você preferir É um nome É o mesmo Estamos falando Do mesmo orixá Então você vai Com a guia de Pai Obaluáê Antes de ir para aquele lugar Você vai para o Pai Obaluáê E me defenda De todo e qualquer mal Tanto que é muito comum As orientações De Pais de Santos Quando os filhos Voltam no funeral Que tomam um banho De sol grosso E depois um banho Com folhas de Obaluáê Para evitar Que qualquer espírito Indesejado Fique atormentando Este filho Mas o xalá Ele está ligado A fé Está ligado A paz Está ligado Ao progresso Princípio masculino Da vida E isso não se encaixa Muito no perfil Do Pai Oxalá Apesar do Pai Oxalá Ser aquele Que carrega em si Encerra em si O poder de todos Os orixás Mas nesse caso Vai na minha Vai com a guia De Obaluáê Ou com a guia Do seu preto velho E vai dar o mesmo serviço Quando voltar Banho de sal grosso Banho com folhas Obaluáê E você vai ficar Zero bala Certo Sombra? Perfeitíssimo Márcio Essa foi Trivial Foi fantástico Esse aqui é o PTD De quinta E você cidadão Sem uma gota De preparo Fica Ai O que ele vai perguntar Ele vai perguntar Eu te pergunto O que cidadão Você vai fazer No sábado Nove Hora da manhã Ai Marcio Sábado Nove Nove horas da manhã Eu já parquei um psicólogo Tinha me sentido tão mal Estou com alguns problemas Não consigo Para, 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 para Antes de ir para esse lugar Passa aqui no Mãe de Boa Que a gente vai falar sobre Trevas internas Então vamos cuidar Dessas trevas internas Quem sabe se resolver isso O psicólogo pode te ajudar Mas a humana te dá Toda a condição Para você se libertar É sábado É nove horas da manhã E sabe a treva interna Que eu tenho Ela vai sair para fora Se você não aparecer Até lá E aí